O teu amor me faz tanta falta, então pergunto porquê, porquê que você não vem? O teu amor me faz tanta falta, então pergunto porquê que você não vem? Tô te esperando já faz tanto tempo, sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca mei ninguém A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca mei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta, então pergunto porquê que você não vem? Tô te esperando já faz tanto tempo, sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca mei ninguém A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca mei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor Vota amor Coisa linda demais